É uma catástrofe histórica para a CDU. É assim que o jornal alemão Bild classifica o resultado das eleições legislativas deste domingo. Segundo os resultados provisórios da Comissão Eleitoral Federal, a União Democrata Cristã de Angela Merkel teve o pior resultado da sua história. O Partido Social Democrata de Olaf Scholz obteve 25,7% dos votos, enquanto a aliança conservadora CDU-CSU de Armin Laschet não foi além dos 24,1%. Olaf Scholz é o vencedor da noite. O candidato social-democrata celebrou a vitória, afirmando que os alemães mostraram que o querem como chanceler. Por isso, Scholz afirmou que os conservadores devem deixar de ser governo e ir para a oposição. Essa é uma hipótese, no entanto, que Armin Laschet rejeita. O líder da União Democrata Cristã já avisou que fará de tudo para formar um governo liderado pelos conservadores. Apesar dos maus resultados, a CDU de Angela Merkel vai tentar negociar uma coligação com os verdes, que ficaram em terceiro lugar com 14,8%, e com o Partido Democrático Liberal, que arrecadou 11,5% dos votos. As negociações para uma coligação governamental começam já esta segunda-feira. No entanto, os alemães poderão ficar ainda vários dias sem conhecerem o novo executivo. Em 2017, as negociações só culminaram depois de 200 dias.